Galera, mais um vídeo pro meu canal Se inscreva, deixa seu like Igor Neva Agora o povo sabe Sem sambar a vida é triste Quando eu sou doente, eu também sou Sou partido alto, eu também sou Quando eu sou aquilo que o povo mais gosta de ouvir Batida de cavaco, de dança ninguém exige Agora o povo sabe Sem sambar a vida é triste Porque no samba A vida é mais bonita Coração, o ângulo palpita É o dia a dia da gente Samba que a cabeça cria A boca canta e a alma que sente É o samba que a gente fica assim Sorrindo É no samba que a gente fica aí Se instindo No samba se faz amigo No samba também se namora Fica de lado a tristeza E esquece os momentos da vida lá fora É o samba que a gente já nasceu Amando Amando É o samba que a gente vai morrer Cantando O samba é isso e muito mais Paixão de tantos carnavais Samba é nossa cara É a cara do povo É a cara da paz O samba é isso e muito mais O samba é isso e muito mais Paixão de tantos carnavais Samba é nossa cara É a cara do povo É a cara da paz Samba é nossa cara É a cara do povo É a cara da paz Amando Legenda Adriana Zanotto